Depressão, desde que eu comecei minha carreira, sempre foi um quadro muito recorrente. Eu acho que eu não estava madura para escrever como eu queria escrever sobre depressão. Porque até então as pessoas falavam muito de depressão assim, ah, é uma doença, ponto. Como se fosse uma coisa limitada ao corpo, um corpo que adoece e ponto. E eu não conseguia sentir isso. Eu sempre falei assim, gente, é mais do que uma doença de corpo. Então, assim, não é que eu não usasse remédios para tratar. Mas era fundamental que as pessoas entendessem que a intervenção do médico no início é para apagar o incêndio. É quando o corpo, a mente e o espírito já pifaram. Então, eu comecei a elaborar, pegar todos os casos de depressão que eu já tinha atendido e ver que aqueles que conseguiam entender essa questão que nós somos um espírito, com uma experiência material, que é a vida, eles se recuperavam muito mais rápido e tinham muito menos de recaídos. Quando tinham? Então, eu falei assim, tem alguma coisa aqui que é muito mais importante do que estudar só a depressão. E aí, eu comecei a colocar que nós sempre temos um corpo, temos uma mente e temos um espírito. E, hierarquicamente, o espírito está aqui, depois vem a mente e depois vem o corpo. Então, quando o corpo chegava a apresentar a depressão, eu tinha certeza que os pensamentos no âmbito da mente já estavam muito alterados há muito tempo. E é uma coisa que eu falo sempre no livro. Quando uma pessoa deprime, ela não deprime naquele momento que ela se vê deprimida, ela começa a deprimir dois, três anos antes, que aí eu falo, como é que foi só a vida nos últimos três anos? A pessoa, não, mas eu não quero falar da minha vida nos últimos três anos, eu quero que a senhora me resolva agora, depois eu vou acompanhar. Porque você já vem preparando essa doença há muito tempo, pelo menos dois, três anos. E aí, depois eu falei assim, então a gente adoece o corpo, que a gente pode ver com a baixa da serotonina, da dopamina. Hoje os exames nos dão essa margem, com a neuroimagem, mostrando que o óbito parietal realmente reduz a atividade, o óbito frontal, mas isso tudo era consequência. A mente, a gente vê que os pensamentos começam a ficar intrusivos, obsessivos e negativos. E a pessoa não consegue mais pensar de outra forma. E na questão do âmbito espiritualidade, que eu não foquei em nenhum tipo de religião, foquei nessa questão de você saber que você está aqui para cumprir uma missão. Eu sempre digo que espiritualidade é se dar conta do propósito de vida. Nós não viemos aqui a passeio, não viemos aqui para ser feliz, a gente vem aqui para evoluir. Então eu costumo brincar com as pessoas que falam assim, ah, por que é que eu estou sofrendo? Falei, querido, olha só, quem te disse que você veio aqui para ser feliz? Quem te disse, processa, propaganda e ganhosa. A gente veio aqui para evoluir. Você pode evoluir pelo amor, pela dor, pela inteligência ou não evoluir nada. E botar tudo na existência abaixo. Então quando eu consegui entender que eu tinha isso na mão, falei, agora está na hora de escrever a mente depressiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.